Bom galera, no vídeo eu já vou estar falando aqui de mais um jogaço aí de ação RPG e completamente offline que chegou para celulares. O nome do game é Animus Stand Alone, ele é um jogo de ação 3D que está sendo apelidado e por muitos de Dark Souls para celular. O game apresenta um visual incrível e jogabilidade muito parecida aí com a do clássico da From Software. A proposta é muito parecida com a da série Souls, com foco na construção da build e jogabilidade onde você enfrenta vários chefes. Animus Stand Alone é um game pago e não possui nenhuma compra embutida. Ele está disponível por enquanto apenas para iPhones e iPads, mas como o game é da mesma produtora de Air e Blood Memory, jogo que já saiu para Android e iOS, tudo indica que o game deve chegar muito em breve para Android. Uma coisa que eu achei bem legal com relação a esse jogo é que ele realmente deixa a sua tela do celular bastante limpa, então o foco é mesmo na jogabilidade e na batalha com os chefões. O game possui cinco níveis de dificuldades que vão sendo ajustados, o que permite aí o maior desafio para os jogadores. Com relação à parte gráfica do game, realmente o jogo não decepciona. O jogo foi desenvolvido aí com gráficos 3Ds bem avançados, o que trouxe um resultado final bem interessante. A parte de som e trilha sonora também está em perfeita sincronia com a parte de visual e gameplay, o que realmente é um ponto forte aí para o game. Animus Stand Alone é realmente um ótimo jogo aí de RPG com jogabilidade bem interessante e gráficos maravilhosos. É um game que já foi lançado recentemente, mas rapidamente ganhou atenção da comunidade global de jogos, porque é um jogo que se aproxima muito aí da série Souls em sua versão para mobile. Para quem curte, cara, vale muito a pena. Lembrando que o link para download está na descrição, mas é apenas aí para usuários de iPhones e iPads. Assim que o jogo tiver uma portabilidade para o Android, eu estarei informando a vocês, porque realmente é um game sensacional. Bom, galera, não esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no canal. Clique aí no sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade aqui do canal. Mas bom, eu vou ficando por aqui, agradeço a oportunidade e a gente se vê aí no próximo vídeo. Fui! Fui!